Eu viajo tranquilo, eu viajo de Camandéa para pescar, eu viajo de ônibus para pescar, eu viajo de caiaque para pescar, agora de canoa de lancha, jet ski, agora avião, meu Deus do céu, o que foi que ele falou, ele disse, olha, ele disse que não se preocupasse, porque o mecânico está ajeitando uma falha no avião, mas daqui a pouco a gente pega o voo, pra quê? Rapaz, eu disse como é, moça? Gente, esse vídeo que ia sair hoje, ia ser um vídeo de lixo, estava certo da gente sair, só que aconteceu um imprevisto, está chovendo muito mesmo, está ventando bastante, está bem perigoso, Everton teve que cancelar uma entrega, na verdade ele nem trabalhou direito, né, entrega lá do Amazon, ele fez uma e assim mesmo foi bem arriscado e a gente preferiu não sair de casa, porque está ventando bastante, eu vou mostrar para vocês lá fora como é que está, e a gente vai bater um papo aqui legal, tá bom? Eu vou mostrar para vocês lá fora, assiste o vídeo todinho, não deixe de assistir, não é porque não é vídeo de lixo, não é vídeo de loja, não é vídeo de passeio, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que está, olha lá como é que está. Bom, quem está gravando é eu, agora o vento deu uma trégua, mesmo assim vai estar um pouco de vento aí, e quando eu cheguei aqui em casa, essas árvores estavam balançando aqui, muito, muito perigoso, o Uber roubou isso aqui, segunda vez já que eu venho aqui, mas aí, como não dá para ir nos dumpsters desse jeito, a gente vai bater um papo lá dentro, não é, amor? É, vamos bater um papo bem legal, gente, está frio, tá? Está frio, vamos, Snow, vamos entrar. Esse é o processo que está tendo, gente, é do outono, né, que é para poder as folhas caírem, né, amor, e ficar tudo seco para poder chegar a neve, as árvores todas sequinhas, sem nenhuma folha. Olha como é que está a rua, Brasil, meu. Olha, tudo só o vento, porque não tem árvore aqui, olha, olha isso aqui, olha, está a folha, está vendo? Não, é a ventaninha aqui, olha, vamos, Snow, Snow está ali, o camarada. Vamos lá, chega, vamos lá dentro, bater um papo, que vocês têm uma história para escutar aqui do meu pai. Claro, né, que a gente não ia deixar de mostrar para vocês aqui, se eu pedir contar, mas, Dona Cida, como é que foi a viagem deles, porque vocês têm gostado tanto da participação deles aqui, dos vídeos, dos lixos, da gente indo passear, né, e eles participando aqui esse tempo com a gente. Nós não poderíamos perder essa oportunidade de contar como é que foi a viagem deles, né, a viagem do Brasil para cá, para os Estados Unidos, para nos visitar. Foi assim, no dia que foi buscar lá, foi tanta resinha, a gente viu tanto, que eu disse, olha, a gente vai fazer um vídeo e depois vai contando essa história. Só que há tanta adrenalina nos dumpsters e tanta adrenalina nas lojas e acabou deixando para lá. Só que hoje a ventaninha não deixou a gente nem trabalhar nem para o dumpster e o pai terá ideia, vamos contar do dia da viagem. Mas eu disse a ele aqui, olha, no oculto e o medo não, né, mãe? Não, tem que dizer tudo. Medo. Que medo. Não, é, ai, ai. Só Deus é testemunha quem estava lá do lado. Olha, eu vou começar das passagens compradas. Nós estávamos em Frei Paulo, uma cidade de Mércio, perto de Frei Paulo, lá na fazenda do meu irmão, José de Baulho. Quando o Vé aqui disse, pai, está comprado essa passagem. Nem Círia dormiu direito, nem eu. Foi ou não foi, Círia? Foi. Eu estava no Brasil, ali, na fazenda do meu irmão, dormindo lá e as mãos começaram a gelar, viu? Lá mesmo, dormi não de noite. Não é o medo, é o pânico. Não, isso aí, não, foi só pensando, sabe, na alegria de viajar, aquela felicidade, né? E aí, meus amigos, nós fomos, depois teve que adiar, porque minha esposa foi fazer a cirurgia. Aí, a gente teve mais tempo de respirar. Mas, quando isso, olha, remarcou, aí começou o nervosismo de novo. Mais de cida do que não, né, Círia? Porque eu não sou tão nervoso, sou. Não, nada. Eu viajo tranquilo. Eu viajo de Camandéia para pescar, eu viajo de ônus para pescar. Eu viajo de caiaque para pescar. Canoa, lancha. De canoa, de lancha, né? Jetski. Jetski. Agora, avião, meu Deus do céu. Só ensaiar ali fora e ver aquele vento. Mas nós fomos, né, viajar. Aí, o Círia, a primeira avião que a gente pegou foi em Recife para São Paulo. E não foi um dia muito agradável de viagem, porque naquela estação ali, na... no aeroporto, o velho que ligou para mim, me informando que a irmã de minha esposa havia falecido, tinha tido problema. Eu já pensei, morreu. E eu não podia contar ela, senão ela não via mais. Começou daí, meu amigo. Imagina aí. Foi difícil. Foi difícil. Eu peguei o celular de Círia, ligeiramente. Círia, deixa eu ver o celular. Uma ideia minha, né? Pai, coloca o celular de mãe em modo avião. Não deixa ela conectar a internet. A viagem, se mãe passar mal na viagem nos aeroportos, você não vai embarcar no próximo voo. Isso. Aí, eu imediatamente peguei o celular de Círia. Ela nem sabia de nada, tava com minha irmã na atividade. Pai, mas vamos dar uma pausa aqui. Vamos. Detalhe. Toda a família disse que era para ninguém deixar ela saber, para ela vir para a viagem. Foi. A nossa própria tia, que é de Leuza, falava, não era mãe? A própria que faleceu. Cidinha, você vai, vai em paz, aproveite, se divina. Talvez você não vai me ver, não foi mãe? Foi. Mas você vai, aproveite. Então, assim, as pessoas digam, ah, mas você pegou a viagem mesmo, sabia, escondeu. Não. Mas tem gente assim, né? Não fala isso. Será, meu Deus? Será que tem algumas pessoas? Pelo amor de Deus, eu falo isso, não. Aí, peguei o celular da velhinha, né? E já botei no modo avião, que ela é que nem eu, não sabe mexer em muita coisa de celular. E aí, ela... E eu estou batendo aqui no YouTube, no Facebook, rapido, mas... Não sai nada. Não sai nada, Cida. Ah, o negócio do Wi-Fi daqui do aeroporto até é ruim, não presta. Tá ruim. Me enganando, bonitinho. Aí, meus comentários, eu já peguei as pessoas que eu conhecia, que eu fomei tudo, eu já... Delatei tudo. Cida, toma uso no celular, ela pegou e começou a usar no celular. Entendeu? E aí, é mais tranquilo, né? Pegando o primeiro voo, que foi tranquilo. De Recife pra São Paulo, foi maravilhoso. De Recife pra São Paulo, o avião já estava lá esperando, funcionando, os motores a todo vapor. Agora essa é a sua parte. Agora nós entramos tranquilo. Foi tranquilo mesmo a primeira viagem? Maravilha, ele suou, mas suou menos. Agora suou mais, mais comprido, né? Não, o tranquilo que ele guia, né, mano? Já é com medo, né? Já é com medo. Ele sobe... Eu não fui com tanto medo, porque eu estava com uma mulher do lábio, segurando ela. Quase arrancando o braço. Então eu tinha tanto medo pra viajar. E eu pegava na mão dele, nem sequer segurava. Tanto suor gelado. Frio. Escorrido. Frio. Eu com medo e olhava pra ele e disse, se ele der um treco, eu também vou na outra aqui. Porque eu com medo mais ainda. E ele, quando o balanço, ele põe o quanto? No balanço, que eu não gosto nem de lembrar. Mas ela ficou feliz porque não tinha muita criança nesse primeiro voo. Tinha, Sida? Sim. Muito demais. Era... Parece que foi o dia dos gêmeos. Tinha um casal, três casais, tudo com gêmeos. Quando o menino chorava, todos choravam de pronto. Aí o que é que a mãe dizia? Como é que a mãe dizia? Parecia uma premonição, que alguma coisa ruim ia acontecer. Já começou a pensar. Meu Deus, será que Deus não está falando com a gente através dessas crianças? Que é pra gente não viajar. Meu Deus, que porra. Isso no avião. Não, Sida, calma. Olha, a Aninha está esperando a gente lá, viu? Não esqueça. Eu dizia a ela. Ela nasceu, não era? É. A Aninha está esperando a gente, viu? Nosso filho também. Vai atacar o psicológico. Aí daqui a pouco, de repente, ela estava. E essa irmã gelada, Sida? Isso aí é porque o ar-condicionado deve estar muito... É todo vapor aqui. É todo vapor. Entendeu? Só eu sei. Gela minhas mãos. Não é da minha vontade. Gela minhas mãos, gela meus pés. E eu fico... Eu fico querendo ficar tranquilo, mas não consigo. E eu sei que eu estou próximo do céu. Próximo de partir para a glória, se for o caso. Mas mesmo assim, fica o gelo. Não sei porquê. Até luva. Eu coloquei minha luva, eu segurava na mão dele. Então, gelado. Eu digo que está com a luva e a mão fria. E com aquele cuidado, né? E o medo meu também, o coração. Isso. E outra. Os três casais, cada um com gêmeos. Quando a orquestra começava... Era todos. Era todos. Era só um tom. Daqui a pouco saia um tom, passava para o outro, passava para o outro. E as pessoas se levantavam. A mãe balançava a criança para cá e está lá. E Cida nervosa. Até que chegou em São Paulo. Aí. Quando deu aquele pouso, parece que eu tinha esquecido que eu já estava chegando no estado de mais detalhes em São Paulo ainda. E eu disse que eu pedi, eu pedi, eu pedi, vamos voltar. Aí. A minha esposa me fez com essa proposta. É o filho. Vamos voltar, filho. Vamos voltar. Cida? Que é isso, Cida? Aninha esperando a gente. Bruno esperando a gente. Está ali esperando. Zé, está esperando. Todo mundo esperando a gente. A gente vai voltar daqui, Cida. Não. Nós vamos. Com toda dificuldade, nós vamos. O que eu sempre disse e digo. Para mim, viajar de avião é igual a mulher quando está grávida. Está para descansar. Dói, né? Aquela dor, aquela agonia, aquele sofrimento, né? Sofre, 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 sofre. Mas eu pergunto. Quando tem o bebê? Se lembra da dor mais? É uma coisa mais linda, uma coisa mais maravilhosa. Então, para mim é isso. Quando a gente vence, né? Que chega aqui, que abraça a minha, que abraça meu filho, abraça a Alita. Abraça a Bruna. Acabou-se. Acabou-se o medo. Tem que esperar agora, mas tanto tempo para começar de novo, né? Mas aí chegando em São Paulo, meu irmão. Ficamos tranquilos. Já de imediatamente fomos pegar o segundo voo que era para Nova York. De Nova York tinha outro avião. Para Boston. Para Boston. Pense para quem gosta de viajar de avião que nem eu gosto. Tá, mas detalhe. Eu contratei o serviço auxiliar de cadeirando. Meu Deus do céu. Que foi a maravilha nesse voo, né? Foi ótimo. Isso é bom demais. A gente recebeu a foto. Pai e mãe mandaram essas fotos. Mandaram a foto deles dois de cadeira de roda. A gente riu tanto aqui. Os meninos faziam festa aqui olhando essas fotos. Era. E eu olhava para a Cidla e tirava a foto. E chegando em São Paulo, olha. Quando é na hora de embarcar, que estávamos dentro do avião, esperando, né? Se eu não me engano, era 12h15 para pegar o voo. Não, eu. Era. 12h15. Não era, Cidla? Foi. Estava lá, gente. Já pronto para viajar. 10h para 12h. 12h. 12h15. Eita, o avião vai funcionar o motor agora. 12h30. E seis dentro do avião já. Dentro do avião. Isso o avião cruzeiro, o avião grandão. E vim para cá. Delta. Viu? Jesus amado. 12h30. 15h para 1h. E o senhor falava comigo nessa hora ainda. Era. 15h para 1h. O senhor está aqui dentro do avião, graças a Deus. E é pronto. Está de maravilha. 15h para 1h. Uma hora. Meu Deus do céu. Quando é 1h15, aí aqueles povos que falam inglês, né? Meu Deus, e agora? Eu perguntei a uma moça que falava em português, que ela é brasileira, e estava vindo para cá também. Eu disse, moça, o que foi que ele falou? Ele disse, olha, ele disse que não se preocupasse. Porque o mecânico está ajeitando uma falha no avião, mas daqui a pouco a gente pega o voo. Para quê? Rapaz. Ele disse, mas moça, o mecânico está lá debaixo do avião, consertando o avião, para a gente pegar o voo depois. Aí eu fiquei com ele. Tu abriu a janelinha? Pai, eu não tenho medo de viajar não, de avião, viu? Não tenho medo de voo. Mas nessa hora, olha, digo, Jesus, não permita, comecei a orar, não permita que esse avião levante o voo. Não permita, não permita. E a gente, a minha mulher, a janela acida, né? E era tanto do carrinho, meu Deus do céu. Para lá e para cá, para lá e para cá, para baixo do avião, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E nós dentro. E foi esperando. Foi passando a hora, e foi passando a hora, e foi passando a hora. Duas horas e pouco depois, aí vem a notícia. Olha, todo mundo vai para o hotel, porque o avião vai para o conserto. Manutenção. Manutenção. E isso, o senhor, dentro do avião, mandou uma mensagem para mim. Meu filho, é melhor eu desistir dessa viagem. Aí eu fiquei chateado, fiquei triste. Quando eu vi essa nervosidade, o rapaz, sido já nervosa. Eu não desistia de voar, assim, também. Aí, para me explicar a ele, eu disse, pai, eu vou ligar para o senhor. Aí eu liguei, ele disse, pai, deixa eu dizer ao senhor, quando eu trabalhei no Brasil, que eu viajei muito, teve um ano que eu trabalhei. E o trabalho que eu trabalhei, eu viajava muito. Eu disse, pai, aconteceu comigo, não foi só uma vez, não. De a gente estar dentro do avião e acontecer qualquer coisa. Às vezes, um ar-condicionado, nenhuma sessão não está funcionando. Troca. Coisinha besta, uma lua, não está sendo troca. Eles são muito exigentes e muito cautelosos. Aí eu falei isso a pai. Aí, pai, a moça que estava com ele, que estava dando informação, falou a mesma coisa, não foi, pai? Foi. E disse, isso é normal, direto. Nossa, de novo isso vai acontecer comigo, já aconteceu outras vezes. Aí ele foi ficando mais calmo, não foi, pai? Mais calmo, mas o pensamento era o quê? Daqui a pouco, esses mecanismos vão dizer, oi, gente, desça um pouquinho para empurrar o avião, para botar para pegar, só pega no tranco. Era o pensamento que eu fiz. Mas, rapaz, sabe o que você não gosta desse? É um carro velho. Porque a gente que tem carro velho no Brasil, vai ter, de repente, dá um tranco para pegar. E aí, pegou, vai, vai e simbora. Vamos botar para a gente ir para o avião e botar para pegar e depois vamos ir embora. E aí, meu amigo, fomos para o hotel. Foi para o hotel. Foi bem tratado. Demais. A Delta deu uma comida. E no hotel, alguém viu na parede, aí faz de graça. E não podia Aí Cidra disse, olha filho, tem Usa o meu Cidra, não bate no meu Deixa eu ver Não presta não, não presta não Usa o meu mesmo Não podia saber que a irmã tinha morrido Não acabava toda a viagem Naquele momento, né Meu amigo mais curtando a história Que nem diz o Bom Sertanejo No outro dia Fomos da cadeira de rodas Que era da cadeira de arremia Esse sistema da cadeira de rodas Eu vou contar a vocês como é É um auxílio que qualquer pessoa que compra Passagens pode fazer A solicitação Desse auxílio cadeirante E não é pra pessoa que tem idade Não, qualquer pessoa Esse auxílio é pra pegar você Em um avião Pra levar você pro seu próximo voo Que as vezes não é somente Passa por um aeroporto, as vezes se troca de aeronave Aproveitando Que a gente tá falando sobre voos Sobre passagens Eu vou deixar aqui embaixo O primeiro link que tem lá Se você tem alguma viagem internacional pra fazer Eu quero que você faça uma cotação Nas melhores empresas Nos melhores sites Depois você vai nesse link Vai nesse site E vai fazer uma cotação Com a Promo Turismo É com ela que a gente viaja É com ela que meus pais sempre contam Passagem Isso Tem assistência Tem apoio O Flávio É maravilhoso É amigo da gente Amigo da família Quando viemos pra cá Viemos com as passagens Compradas por ele Então nós nos tornamos amigos Então se você tá procurando Uma passagem internacional Ou até mesmo aí nacional Vai lá Faz uma cotação O site é rápido Ele vai responder você Tem um WhatsApp O link tá aqui embaixo O primeiro link na descrição Vai ser pra você Fazer a cotação da sua passagem Quando você estiver vindo Pra os Estados Unidos Sim, mas voltando Aí agora eu vou pegar um voo Pra Nova York São Paulo Quando cheguei lá Que deu tudo certo E tal Fomos tomar um cafezinho Porque a empresa tava pagando tudo Fomos fazer um lanche Aí vai ter um voo pra mim E eu já pensei De última hora, né É, eu digo Meu Deus Chegar lá em Nova York Mas daqui a pouco Não ia mais ter contato É, em Nova York Tem que pegar outro voo Pra Boston Meu Deus Tanto do voo Se Vettinho fosse buscar A gente em Nova York Como seria bom Dizendo a seguida, né Aí Vettinho ligou Quando Vettinho ligou Vai dizer Pai, eu tava pensando aqui Pai Já que o senhor vai chegar Agora em Nova York Vai chegar lá A noite Vai ter que ir pra um hotel Dormir pra de manhã Pegar outro voo pra Boston Tá pensando O que é que você acha De eu ir buscar você aí Em Nova York Quando vocês estão assistindo O jogo do Brasil Que faz um gol O que é que o povo faz Eita Meu caroceiro Foi desse jeito, homem Eu vou ser Ia ser um avião A mesma Um velho Quase que passava Pelo telefone Pra dar um abraço Eu disse Olha Eu já tava pensando De pegar uma bicicleta Quando eu chegasse em Nova York Ele levou uma coisa Pra poder Avião Eu não quero mais não Pegar só esse pro Tá bom demais Aí eu disse Olha pai Faz o seguinte Quando você chegar em Nova York Vá pro hotel Mande a foto Do bilhete O voucher Que a empresa deu Do hotel Mande pra mim E eu vou pra lá Pra hotel Esperar o senhor lá Aí ele achava Que eu ia Pra hotel Tava certo isso Eu ia pro hotel Tá bom pai Ele ligou Aí ele ligou E pronto Ele perdeu o contato Perdeu o contato Meu amigo Quando chegamos No avião Quando estavam dentro do avião De lá pra cá No meio do caminho Naqueles voos Que é bem baixinho Era medo A minha mulher Tinha hora que ele dizia É o Pedro Nós estamos chegando Mas tinha hora que era Que dizia Calma Mas estamos chegando Tinha calma E assim Foi a viagem tantinha Era eu consolando ela E ela consolando eu E eu consolando ela Ela chorava Sabe o que é chorava? Chorava Quando ela Não tem hora que parece Que tá passando Não sei o que era Mólo Aí ela ficava nervosa Entendeu É quando faz o que Dona Cisar? É Que a senhora fala Quando parece Diga Meu Deus amadinho Chorava Chorava de verdade E a moça Que falava Em brasileiro Que falava inglês Ria com a gente Porque E dava até conforto A gente Por outro lado Calma Não se preocupe Diga ela Que é normal Aí as vezes Eu pegava ela Levantava um Comissão Olha Cid Olha pra todo mundo Aí Tá todo mundo normal Vai ficar normal também Aí ela ficava normal Eu ficava assim Tá tranquilo 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 Vou ficar com medo Cid Entendeu? É Foi desde que Então meu amigo Quando o avião Vai chegando Nova York Primeiro o piloto Diz que está Já estamos Em plano De aterrissagem Meu amigo Quando ele fala isso A gente pensa Que vai pousar logo É bem 10 minutos Ainda pra pousar Já quer que pousa Da agora Bem 10 minutos Daqui que vem a pousar Aí é porque Vem a agonia Entendeu? E eu acompanhando ele No aplicativo Eu sabia exatamente Onde ele estava Aí chegamos Só que eu não fui pro hotel Eu fui pra o aeroporto Como vocês sabem Tem um vídeo lá No dia da chegada dele Vou pedir pra meu irmão Deixar o card aqui Que é o vídeo da chegada deles E aí a gente ficou Bem na saída E o número de voo deles Não aparecia no painel Enquanto ele esperava Tava duas cadeirinhas lá Esperando por a gente Por aí ela Dois americanos Jovens Quando a gente sentou A multão de gente Era grande no aeroporto E o rapaz Não tinha que 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 Mas a gente Inglês Foi que desenrolou mais Foi? Aí Meu Deus do céu Olha Um ia com a chica Lá na frente E eu lá atrás A cadeia E eu Dois pra sair da cadeia Pra conversar Mas o cara Não podia deixar Não Tem que falar Uma hora Ele tava na frente Na hora Ela de passar Com medo de se perder Com medo de se perder Um do outro E o rapaz Chega e corria Olhar pra trás Deus é tão bom Que na hora Que a gente desce Lá na Vamos ver Lá das malas A moça Tava lá Com a gente Na hora de passar Passamos pela migração Deu tudo certo Aprendamos o passaporte E quem foi Que fez tudo? Ela Ela foi quem foi lá Mulheres Não tinha que Não tinha que Mas que assim Não tinha que Eu ia dizer Eu fui Lá atrás Aí eu Rapaz Pense A gente sem saber Falar inglês Não é brincadeira Não viu Pense Com a agonia Tão grande Nesse mundo Tão grande Mas eu não estava Nervoso Eu não estava Nervoso Quando a mala Vai passando O rapaz Não pegou a mala Minha mulher A velhinha abençoada Já ia se levantando Pra pegar a mala Aí a moça Diz Não, não pode não Você sendo mulher Não pode não Tem que ficar sentada Tem que fazer Os rapazes Que estão levando você Eu não sabia Aí passa uma Eu digo Aquela lá O rapaz Correu Vai pegar a mala Aí depois Lá vem outra mala Eu digo Olha outra aí Aí foi na hora Que eu ia me levantando Aí foi resenha A gente riu tanto depois Quando a ensaia Ele ainda conta É, muita agulha Foi surpresa Muita agulha Agora Eu Sem saber Como era que ia fazer Pra ir pra hotel Eu tinha que ir pra O negócio da empresa Um filtro da empresa Pra mostrar a documentação Mas eu via no pensamento Na certeza Que meus filhos Estavam lá fora Esperando comigo Eu tinha certeza Aí eu cheguei lá O voo deles Não aparecia no painel Como Arrived Como chegada E o A galera que estava chegando Passando Todo mundo falando inglês Se não for inglês Eu acho que esse voo Que chegou aí É do Brasil não Acabou de chegar Um voo direto do Brasil Aí eu Passou Dois camaradas Tudo conversando em português Aí eu Ô meu amigo Eu queria informação Os caras tudo com medo de mim Pensei logo que é a A imigração Aí eu disse Não meu amigo É o seguinte Meus pais Eles estavam no voo também É um voo que atrasou Ontem Esse voo por acaso É esse voo de São Paulo Esse voo é o que teve o problema Que trocou a E9 É esse voo mesmo Esse é o voo número tal Que ele falou na época Aí ele disse É esse mesmo pessoal Muito obrigado Era só essa a pergunta Mas Ah então tá bom Estou vindo aí Tem muita gente vindo agora E tal Aí beleza Quando os caras saíram A gente não passou Dez minutos dentro do aeroporto Aí eu olhei lá Abriu a porta E lá vi uns velhinhos As cadeirinhas de roda Pai quando viu A gente veio Eita meu Deus Chegamos Lá está meu filho Pronto Foi bom demais Mas olha É ruim para quem não tem Costume Não é costume É porque É um medo que eu não quero ter É algo que não está em mim A minha vontade é de viajar em paz De poder viajar tranquilo Mas é um nervoso Que a gente não controla Ainda apertava um negócio desse Eu não consigo parar De ficar tenso Dentro do avião Quando eu entrei Na aeronave E o rapaz Que levou a gente Nas cadeiras Ele disse Olha É outro avião Aquele que estava Com problema Não vai ser ele Mas que vai voar Vai ser um novo Aí eu olhei Isso deu uma livre Quando eu entrei no avião Tudo do mesmo jeito Eu me gostei O cara disse que era outro avião É do mesmo jeito Eu estou me enganando Do mesmo jeito Isso é mentira Aí quando eu abri A mala Eu lembrei Que o outro avião Na mala de cima Era Não tinha nenhuma divisória E nesse Tinha uma divisória Era a única coisa que tinha Mas eu fiquei meio cismato Mas tudo igual Acho que botaram Isso só para dizer que é outro Só para dizer que é outro Eu pensava Entendeu É medo É medo E as vezes Duas veinhas A veinha dizia Mulheres estão enganando a gente Esse avião não é Não é o mesmo Sendo o que Deus quiser Quando ela olhou assim Eu escuto Eu digo Tá vendo meu filho Tá vendo É o mesmo avião Eu não quero ir para não Misericórdia Aquele medo tão grande Igual mesmo Quando meu filho Apareceu Na foda A alegria tão grande Que a gente chorou De alegria De não pegar mais outro voo E ver ele Foi muito Muito bem Muito bom Passar esse tempo Que pai e mãe estão aqui A gente está aproveitando o máximo Eles vão embora Só em janeiro Em janeiro Em janeiro Em janeiro e fevereiro A gente está viajando Agora Até agora Não tem nervosismo Mas no dia que ele disser Pai Vou comprar as passagens Já começa Já começa a ficar gelado Nós já ontem Eu disse Eu já estou pensando Mas se tivesse um trem Para ir direto Cinquenta dias Poxa Maravilhosa Não tem nervosismo Na hora Eu falei A Thalita Eu falei Olha que eu comentei Foi Isso era tão bom Se tivesse Meio de transporte Que fosse de trem Pai Oxe Eu ia tranquilo Que eu andei de trem Aí eu pedi Oxe Isso é pior De assalto E tal Digo Ah é melhor Que ela está no chão Não está voando Mais perto de Deus É Agora Depois que eu cheguei Que meus filhos viram aí Que tal Minha filha também Viram Que eu tenho nervosismo Com o avião Me levaram para onde? Lá para uma beira De uma praia Aqui pertinho Onde tem Um aeroporto E os aviões Passam quase Topando a nossa cabeça Para perder o medo Para perder o medo Só isso é Eu trouxe vocês aqui Para você perder o medo Cada avião que vinha Eu ficava dizendo Não Eu não tenho medo Que é o povo Que está dentro dele Eu não tenho medo O povo está lá Agora se for eu Meu Deus do céu Mas eu estou indo para lá Mais tarde de novo Para perder o medo Daqui para lá Eu vou perder o medo O medo dessa vez Foi mais Porque deu no problema A primeira vez O medo dessa vez Foi maior Foi maior o medo Porque Eu pensei Seriamente Não Eles vão chamar a gente Para empurrar o avião Para botar para pegar Eu pensei Por isso que o medo Foi maior Mas Fora isso meu amigo Depois que chega aqui É só felicidade É só alegria É só paz no coração É curtir a minha família Viver cada vez mais próximo Quem fala não é próximo Já viu como está meu cabelo cortado? Hein? Olha o charme Foi a meta Quem cortou foi a Ana A Ana A minha aninha cortou O meu cabelo Viu? Foi Quem deu o toque final Foi a Italita Mas os principais Trabalhos de modelo E tudo mais Foi a Ana Viu? Vai estar lá o vídeo A Ana cortando A gente fez live Mas vai estar o vídeo Completinho Lá no canal do Selpidio Depois vocês vão lá Assistir que ele vai estar Postando o vídeo Né Selpidio? É Porque antes o canal do Selpidio Era só de pescaria Para guardar As pescarias dele Como um arquivo Para ele guardar E não perder aqueles vídeos E agora ele vai estar Postando o vídeo Com a Dona Cida Mesmo quando eles Foram embora para o Brasil Ele vai estar postando O vídeo lá para vocês Porque vocês gostaram muito E a gente está incentivando E eu e o Everton Estamos incentivando Porque vocês Estão amando O casal aí Os velhinhos É Agora vamos fazer Um questionamento aqui Como é que vocês Acham que deve ser O novo canal? Deixa aí no comentário O nome, né? O nome do canal do pai Porque o canal dele Está pronto Já tem muita gente Só que ele disse Que vai mudar o nome A galera vai deixar Embaixo aí Algumas dicas aí Para o pai ler O comentário de vocês Tudinho E ele responde Responde Tudinho E se vocês quiserem Que seja somente O velhinho abençoado Continua sendo O velhinho abençoado Não é verdade, né? É Eu quero só a opinião Para ver, né, Thalita? É Então é isso, gente Se você também tem problema De viajar Com o avião Tem medo Pavor Igual o Selpidio Deixa aí nos comentários Que você vai estar Se incentivando ele um pouquinho Porque ele não vai se sentir E tão só com Dona Cida, né? Pois é isso, gente Deixe seu like Nesse vídeo Comente Compartilhe E a gente agradece Pelo carinho De todos vocês, tá bom? E a gente se vê No próximo vídeo E tem a nossa chegada, né? É Depois assista A chegada de Dona Cida E Selpidio Quando eles chegaram aqui Beijo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON